Eu me sinto feliz, né? E eu espero que todo mundo que tem as ações, que continue olhando, porque eu nem me lembrava mais. Aí uma colega minha liga pra mim e diz, ei, vai no Cinti, que tá teu nome lá na relação. Aí eu vim, já pensei que precisava de algum documento ainda, tá tudo ok, tá tudo pronto, é só ir pro banco agora.